Olá, bem-vindo! Gratidão por estar aqui. Hoje eu vou ensinar a fazer um raminho para complemento, né, dos seus arranjos de flores de EVA. Muito facinho de fazer, mas fica bem bacana, dá todo um diferencial no arranjo. Vem comigo no passo a passo. Eu vou cortar o molde aqui pra você ver, que é muito fácil, ó, eu vou pegar um papel chaméx, é, sulfite, pode ser usado mesmo, que é igual esse que é usado, e tô reciclando. E aí, ó, eu vou fazer com o comprimento da folha aqui, pra ficar, assim, um tamanho legal, né? Ó, então eu vou cortar uma tirinha aqui, ó, vou medir, né, o tamanho aqui da largura que eu quero o meu raminho. Agora eu corto ele aqui ao meio, ó, pra modelar. Dá uma modelada nele pra ficar, dá um tchan, né, ficar mais realista, assim, com o movimento. Ó, então eu cortei aqui ao meio, ó. Agora vamos colocar aqui pra moldar. Minha sanduicheira já tá bem aquecida aqui, ó, e eu vou colocar aqui pra... Pra aquecer e ele dá um movimento aqui, dá um boleado. Eu seguro aqui, porque senão ele vai enrolar, né, tô segurando. Ó, agora eu pego ele, abro, seguro assim, ó, vou deixar só a pontinha, assim, viradinha, ó. Ó, então ele ficou assim, ó. Agora vamos montar, né, o raminho. Eu vou usar um arame, esse aqui é um arame que eu estou reciclando, ele é um arame encapado, ele é de plástico, que ó, esse aqui o pessoal da telefoninha usa, então eles descartam, né. É, eu reciclo, eles usam pra amarrar os fios de internet. Então, se não tiver, você usa um desse aqui, número 16, um galvanizado, um arame galvanizado, número 16, ok? E vamos à montagem. Eu vou usar fita floral verde, pode ser na cor da sua preferência, pode ser fita floral branca, preta, marrom, é, da cor que você quiser. E eu vou pegar um desse... Dessa folhinha aqui, ó, vou passar a cola. Vou colar aqui na pontinha do arame, ó, vou envolver o arame aqui com ele, ó, com essa tirinha aqui, ó. Ficando assim, ó. Agora eu vou colocar a outra, né, um pouquinho abaixo. E aqui, ó, você vai colocando sempre um pouquinho abaixo. Vai colocando uma de frente pra outra aqui pra cobrir, né, os parzinhos aqui, uma de frente pra outra. Ó, então, coloca aqui de frente, né? Envolvo aqui. Ficou assim, ó. Agora eu vou colocar outro parzinho. Colo direitinho aqui, ó, pra poder... Não aparecer o arame. Agora eu pego outra folhinha. Desço um pouquinho e já vou colocar assim, ó, intercalando aqui, ó. Ficando um espaço pra outra aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Com a outra de frente pra essa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou passar a fita floral verde, deixa aí nos comentários de onde você é, de onde você está falando, qual sua cidade, né? Pra eu saber onde meus vídeos estão chegando, deixa aí uma sugestão, né, que você gostaria aqui no canal, que eu fizesse, será um prazer lhe atender, né? Se eu estiver dentro das minhas possibilidades, eu vou responder com todo prazer, ok? Então, você deixa aí nos seus comentários a sua sugestão do que você gostaria de ver aqui no canal. Olha só, que bonitinho que fica, né? Trouxe um outro aqui, olha só que legal que fica, ó. E aqui a gente colocar as flores aqui, ele dá um destaque, um realce aqui bem bacana, olha só como que dá uma vida, né, pra essas flores, ó. Olha que bonito, ó. Olha só, e é isso aí, eu espero que você tenha gostado, gratidão você que viu o vídeo até aqui, tô muito grata a cada um de vocês. Fique bem, fiquem em paz, até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!